Várias categorias de servidores do ex-território contratados entre 1988 e 1993 serão beneficiados com a PEC 111. O Amapá vai ganhar mais de 210 milhões de reais por ano. Aprovamos a PEC 111 em primeiro turno. Precisamos mobilizar as lideranças para seguir vencendo para a segunda votação. É assim, juntos, que valorizamos o trabalhador Amapáen.